Dito e feito, quem assistiu o meu palpite para Conan McGregor vs. Donald Cerrone, a luta principal do UFC 246, que terminou agora há pouco em Las Vegas, lembra que eu sugeri que o irlandês partiria para cima do rival assim que o juiz permitisse, com pressa, como quem tem uma panela no fogão de casa. E essa dinâmica era muito fácil de prever, em primeiro lugar, porque o McGregor sempre fez isso, contra todos os tipos de adversário, até aqueles cuja manobra não é muito aconselhável, como os Restless, Chad Mendes e Habib do Magomedov. Por isso que ele terminou de bumbum no chão logo cedo contra esses dois. Em segundo lugar, porque todo mundo sabe que o Cerrone odeia essa dinâmica, ele gosta de espaço, joga da média para a longa distância, gosta de tempo, de estudar e entender o rival, geralmente começa devagar e vai aquecendo com o passar do tempo. O meu palpite no McGregor foi muito por isso, porque essa dinâmica específica não casa muito para o americano, que ainda é o atleta mais velho, com uma quilometragem muito mais alta, sendo nocauteado em sequência. E também é mais lento, mais estático, e como dizem os mais antigos do boxe, velocidade mata. Tanto que nos primeiros 10 segundos de luta, McGregor já tinha acertado uma ajoelhada, quatro ombradas no rosto do cowboy, acertou seu olho, seu nariz, deixou já o cara sangrando e completamente atordoado por esse início tão frenético de um adversário que começa a 300 por hora, pegando fogo. E o cowboy é tão marchalenta nesse início, ainda parecia tão impactado pela postura do rival, que estava lhe tratando com carinho e amor durante toda a semana nas coletivas de imprensa, que ele perdeu uma oportunidade de ouro logo nos primeiros segundos. Porque McGregor não foi tão preciso, esse sniper todo também, pelo contrário, achei ele muito afobado. Ele abriu a luta lançando um direto de esquerda que passou muito longe do cowboy, que esquivou com facilidade, e nesse momento tinha as pernas do McGregor pra tentar um double leg, botar ele pra baixo, esfriar a luta e já tentar cansar os braços do rival, meter um ground and pound, avançar uma posição e trabalhar um jiu-jitsu. Mas infelizmente pra ele não houve esse raciocínio, e Serrone não teria outra oportunidade. Ele acertou um total de zero golpes significativos nessa luta. McGregor praticamente não foi tocado. Agora, curiosamente, o que trouxe o leite das crianças dessa vez, o que selou a vitória do McGregor, não foi o direto de esquerda futebol clube. Pela primeira vez no UFC, McGregor decidiu uma luta com um chute alto. E a grande ironia é que foi exatamente em cima do cara com mais vitórias por chute altos na história do Ultimate. Lembrou até um pouco a ironia de quando Mirko Krokop e Filipovic, o cara cuja perna esquerda levava pro cemitério e a perna direita pro hospital, e foi nocauteado por um chute alto do jiu-jiteiro brasileiro Gabriel Napão Gonzaga. Sim, foi um direto de esquerda que de fato derrubou Serrone para o chão. Mas o golpe que atordoou, e que é mais legal a gente focar, foi exatamente o chute alto. Aliás, outro feito extremamente relevante pro seu cartel, ele se tornou o primeiro lutador da história do Ultimate a conseguir nocautes em três categorias diferentes, 66, 70 e 77. E falando em meio médio, ele disse que se sente muito bem nessa divisão, que não tá muito mais afim de cortar tanto peso e continuará caçando cabeças dentro dela. No exato momento em que ele disse isso para Joe Rogan dentro do octógono, as câmeras do Ultimate focaram em Camaru Usman e Jorge Masvidal. E aquele Conor bonzinho, boa praça, 2.0, de bem com o mundo, que passou minutos abraçando a vovozinha fofa do Donald Serrone, que tinha o super coach Tony Robbins no seu corner, sumiu. É bem verdade que não fez direcionamento, não citou nenhum deles nominalmente, mas deu uma cutucada num tal de cinturão de mentira, chamou os dois de tolos e por aí. E a gente vê claramente nesse caso como a lógica se inverte, como o mérito comercial fala mais alto do que o mérito esportivo. Você tem o campeão e o desafiante número um da categoria doidos, espumando por um desafio dos mais desrespeitosos, vindo do homem que protagonizou cinco dos seis maiores pay-per-views da história do esporte. Usman até fingiu um desinteresse, bocejou na hora, mas tava lá na primeira fileira. E depois passou a noite toda dando entrevistas falando sobre o McGregor. E o Magidal foi ainda mais longe na referência. Ele usou um roupão preto que o McGregor usou num dos treinos para a luta com o Floyd Mayweather, o exato mesmo roupão pra chamar a atenção do cara. E não conseguiu o desafio que ele desejava, como o Nate Diaz o desafiou no passado. Só conseguiu a atenção da lutadora peso mosca Jessica Ike, disse que estava em Las Vegas, e se ele precisasse de alguém pra ajudar a tirar o roupão, que ela era voluntária. A verdade nua e crua é que quem tá pagando a conta do show é o Conor McGregor. E com 77 quilos, esses dois, bem maiores, seriam favoritos contra ele. Trata-se, talvez, do maior custo-benefício das suas carreiras. Então, certamente, os seus empresários nos bastidores estão se acotovelando. E vocês precisam de maior prova que o whisky do cara estava lá, estampado no octógono como patrocinador do evento, e boa parte da entrevista pós-luta para o Joe Rogan foi falando sobre os lançamentos da whiskeria Proper 12. Agora, McGregor também não é conhecido por dar indiretas, deixar mensagens subliminares, e ele claramente optou por não escolher um alvo. Depois, quando foi perguntado pelo Ariel Hawane da ESPN, na coletiva de imprensa, ele procurou, de fato, não falar o nome de ninguém. Ou seja, pode ser que esteja mais interessado em uma outra opção. Até os pugilistas Manny Pacquiao e Floyd Mayweather, em suas redes sociais, pediram lutas contra ele. Donna White tem uma opinião muito clara sobre essa questão. Eu tenho outra e suspeito que o McGregor tenha uma terceira. Então, nesse domingo, eu vou destrinchar exatamente quais são as opções e qual caminho ele deve tomar. Fiquem ligados aqui no canal do Sexto Round. E por hoje é isso. McGregor conquista sua primeira vitória desde novembro de 2016, quando conquistou o Cinturão dos Leves, que estava em posse do Eddie Alvarez. Em 2017, ele fez a luta com Floyd Mayweather. Em 2018, com o Habib. E em 2019, ele não lutou. Serrone era o adversário mais difícil que McGregor podia ter pego nesse retorno? Não. O Cowboy está no auge da sua carreira com 37 anos? Também não. Justin Gaeth, Darren Till e o próprio Jorge Mais Vidal também nocautearam Donald Serrone com certa facilidade e rápido? Sim. Mas ainda assim, com todos esses poréns, é um feito sólido, bem relevante do McGregor, que fez parecer ainda mais fácil que todos esses. Despachou em apenas 40 segundos um dos veteranos mais ardilosos, mais malandros do esporte, que tinha jogo, sim, para vencê-lo. O mais letal, com o maior número de vitórias por nocaute e o maior vencedor da história dessa franquia. Não é pouca coisa. E talvez até o mais importante. Ele volta à coluna da esquerda, recobra a confiança, a autoestima de ter o braço levantado para encher o peito e seguir em frente com sua caminhada. Mas claro, como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa atuação do Notório? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. também falei sobre a maior vitória da carreira do Carlos Diego Ferreira, que finalizou ninguém mais, ninguém menos do que Anthony Pets nesse mesmo card. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.